Olá pessoal, primeiro de tudo eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal da Gabi Vou deixar o link aqui embaixo e eu vou fazer uma make na Gabi Bora, 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 bora pro vídeo, já deixa o seu like, 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 like Eu vou começar hidratando a pele da Gabi Gente, lembrando que eu não sou maquiadora É só pra vocês relaxarem mesmo, tá? Enfim, já deixa o like, se inscreve aí no canal E se inscrevam no canal da Gabi que eu vou deixar aqui o link Porque ela fez um canal e ela vai postar um vídeo de ASMR Se inscrevam lá, gente, o link tá aqui na descrição Eu vou tentar deixar nos comentários, é que eu não tô conseguindo fixar comentário Mas olha os comentários aí que eu vou colocar o link e tem na descrição também E aí E aí E aí E aí Pronto Eu não vou fazer uma super maquiagem Eu vou fazer uma maquiagem mais simples Agora Eu vou pegar A base Essa daqui é a única minha que dá pra toda pele Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Ai Jesus, vem muito Mas Jesus, vem E aí 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 Talvez na câmera possa ficar um pouquinho mais Claro Mas Mas Tá bem De acordar com a minha base Gente Eu não vou passar muito Porque Não precisa carrega tanto Agora eu vou passar o corretivo Tá Eu passo só um pouquinho aqui Só um pouquinho aqui Só um negocinho aqui E uma aqui na pontinha Não precisa de muito E pra não tirar a base Eu só vou dando batidinhas E eu faço a mesma coisa E eu faço a mesma coisa do outro lado Pronto Gente Agora que eu já passei o corretivo no IP Eu vou selar com um pó Só dar uma seladinha na pele dela Gente Lembrando que eu não sou maquiadora Tá Relaxa Só com o vídeo Eu sei que vocês gostam muito De ASMR Que tem Maquiagem Então Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss E agora para finalizar a pele Eu vou passar um blush Eu pego um pouco desse blush aqui da Dala Eu ponho os dois assim E eu pego um pouquinho de cada Eu só dou umas partidinhas aqui Não muito forte, tá? E aí eu aplico Foi bem o negócio aqui Pronto E aí E aí aqui prontinho isso ficou muito forte olha esse lado aqui, eu achei que ficou um pouquinho mais forte aí eu pego o que eu vim com pó mesmo e pronto, já fica mais eu gosto muito de passar o blush também aqui pra dar um arzinho mais natural no nariz aí pronto agora eu vou pegar esse daqui eu vou pegar um pouquinho desse com o dedo mesmo e só dar uma batidinha aqui só pra dar uma iluminadinha bem, de leve pronto e agora gente, eu vou para a parte dos olhos peguei essas duas paletas vou começar o som eu vou pegar uma peça daqui da Aloysense eu vou usar esse marronzinho aqui pra fazer o olho da Gabi a Gabi não usa muita sombra então só pra dar uma corzinha gente, eu já passei o marronzinho aqui no olho da Gabi eu tenho mais esfumadinha eu não tô numa posição muito boa eu gosto de maquiar quando eu maquio o que não são muitas vezes eu gosto de maquiar de frente eu tô de lado bem assim bem clarinha e agora eu vou pegar essa outra paleta aqui eu vou pegar uma cor mais clarinha que é mais um brilho que é esse daqui e vou pôr aqui no canto vou pegar esse daqui junto com esse rosinha que eu gosto muito e vou pôr só aqui no cantinho né que é que é que é que é Martina que é que é que é que é sensível que rock Eu vou passar um pouquinho de e-mail Eu vou passar um pouquinho de e-mail Pessoal, não esqueçam de deixar o like e um comentário Porque ajuda demais, demais, demais o engajamento do vídeo Então já deixa o seu like Like, 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 like Like, 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 like E bom, gente, pra finalizar a maquiagem Eu vou passar esse batom aqui Junto com o gloss Eu vou passar um pouco de e-mail Eu vou passar um pouco de e-mail E essa foi a make da Gabi Pode abrir o olho Tem um sininho isso aqui Ela que fez a sobrancelha dela Porque eu não sei fazer Gente, o áudio parou de funcionar aí Mas não esqueçam de deixar o like De se inscrever aqui no canal E no canal da Gabi E Tchau, 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 tchau